Um carro pegou fogo, foi ontem por volta das 10 horas da noite, na região do Bom Retiro, em Salvador. Por sorte, ninguém ficou ferido. Você sabia dessa história? Não! Balanço geral, mostra pra você agora, veja aí. O carro foi completamente destruído pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, neste trecho, entre o Largo do Retiro e o Bom Joá, apenas curiosos estavam em volta do veículo. O proprietário do automóvel não foi encontrado. Assim que a fumaça diminuiu, os bombeiros verificaram se havia alguém no interior do carro, mas nada foi encontrado. De acordo com este sargento, não foi possível fazer a identificação do veículo, porque ele estava sem placas. Normalmente, nesse tipo de ocorrência, as placas se encontram sem os seus cores regulamentares, mas a gente consegue identificar pelo relevo, consegue identificar tanto as letras quanto os números. Mas, nesse caso, não foi possível, porque não tinham. Olha, me dá imagem, sei que eu quero falar uma coisa importante. Eu nunca vi...